Olá, aqui professora Karina. Então, diante deste exemplo 1, nos é oferecida uma matriz A quadrada de ordem 3, cujo determinante, já calculado previamente, vale 6. Ao montarmos a matriz transposta dessa matriz A, temos que fazer com que a linha 1 torne-se a coluna 1, a linha 2 será a coluna 2, e a linha 3 se transformará na coluna 3. Ao calcularmos o determinante dessa matriz transposta, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 0, 2, 3, 5, como ela é de ordem 3, podemos utilizar a regra de Sarri, dessa forma, replicamos aqui as duas primeiras colunas, identificamos a diagonal principal e as suas paralelas, e fazemos a multiplicação dos termos de cada uma dessas diagonais, então, 1 vezes 4, vezes 5, 20, somamos com o próximo produto, 3 vezes 3, 9, vezes 1, somamos com o próximo produto, 2 vezes 1, vezes 0, e vamos subtrair dos produtos, dos termos da diagonal secundária e suas paralelos. 2 vezes 4, vezes 1, 8, 1 vezes 3, vezes 0, 0, e 3 vezes 1, vezes 5, 15, o que vai nos dar 29, menos 23, que é 6, o mesmo valor. E este exemplo representa a primeira propriedade dos determinantes, onde uma matriz A e sua matriz transposta possuem o mesmo valor de determinante. Neste exemplo 2, a gente pode observar um determinante, onde uma fila, linha ou coluna, neste caso, a linha 2, é inteiramente formada por termos iguais a 0. Calculando esse determinante, obteremos A vezes 0 vezes F, B vezes 0 vezes D, C vezes 0 vezes E, menos, secundárias agora, C vezes 0 vezes D, mais A vezes 0 vezes E, mais B vezes 0 vezes F, ou seja, determinante igual a 0. E, dessa forma, vamos enunciar a segunda propriedade importante de determinantes. Então, vamos começar aqui uma lista dessas propriedades importantes. E a função dessas propriedades, a finalidade delas, é simplificar os cálculos determinantes. Então, a propriedade P1 fala das matrizes transpostas e diz que o determinante de uma matriz quadrada, A, lembrando que só matrizes quadradas possuem determinantes, é igual ao determinante de sua transposta. Ou seja, DET de A é igual a DET de A transposta. E a segunda propriedade diz que se os elementos de uma fila, de uma matriz quadrada A, forem todos nulos, então, o determinante de A é igual a 0. Isso vale, então, para qualquer matriz quadrada. Então, agora, nós vamos ver o que acontece quando nós permutamos filas paralelas em um determinante. Atenção! Filas paralelas são duas linhas ou duas colunas. Não é válida essa propriedade para permutação de uma linha com uma coluna, já que elas não são filas paralelas. E permutar é trocar de lugar. Então, vamos escolher duas filas paralelas deste determinante de ordem 3, que vale 103. Vou escolher colunas. Coluna 2 e coluna 3. ao fazermos essa permutação, obtemos o determinante. Coluna 1, 5, 6, 1. Coluna 2, 9, 7, 0. Coluna 3, 4, menos 2, e 3. Repetimos as duas primeiras para podermos usar a regra de Sarri, já que o determinante é de ordem 3. e obtemos 5 vezes 7, vezes 3, que é 105, mais 9, vezes menos 2, vezes 1, que dá menos 18, mais 4 vezes 6, vezes 0, 0. Agora, nós vamos subtrair e vamos multiplicar e somar com a diagonal secundária. 4 vezes 7, vezes 1, 28, mais 5, vezes menos 2, vezes 0, mais 9, vezes 3, vezes 3, que dá 162. Dessa forma, nós teremos 105, menos 18, menos 162, mais 128, que dá 190, ou seja, 105, menos 208, que será menos 103. Ou seja, permutamos duas filas paralelas e o determinante obtido é o simétrico, oposto ou simétrico do determinante anterior. Com isso, a gente acrescenta a nossa lista de propriedades dos determinantes, de propriedades importantes, a propriedade 3, que fala de permutação de filas paralelas. Permutando entre si duas filas, linhas ou colunas, paralelas de uma matriz quadrada A, obtemos uma nova matriz B, tal que o determinante da nova matriz é o oposto ou simétrico do determinante da matriz original. agora, neste exemplo, nós vamos ver o que acontece quando nós multiplicamos em uma matriz uma linha ou coluna por um número qualquer. Então, nós temos uma matriz de ordem 3, cujo determinante vale 86. Escolhemos uma fila dessa matriz, a coluna 2, e multiplicamos toda essa fila pelo número 5. Vamos agora, então, calcular o valor deste determinante e ver se existe alguma relação com o valor da matriz original. Então, coluna 1, que é 1, 1 e 7, a coluna 2, que ficou sendo 20, 15 e 5, após a multiplicação, e a coluna 3, que permanece a mesma, 2, 5 e 9. Por Sari, vamos repetir as duas primeiras colunas e começar o nosso cálculo, fazendo 1 vezes 15, vezes 9, que é 135, mais 20 vezes 5, vezes 7, 700, mais 2 vezes 1, vezes 5, 10. Vamos agora subtrair. Diagonal secundária, 7 vezes 15, vezes 2, que é 210, sua paralela, 1 vezes 5, vezes 5, 25, sua paralela, 20 vezes 1, vezes 9, 180. Continuando, obteremos 845, que é o valor desta soma, menos 415, que é o valor desta soma. E este resultado nos leva ao valor 430. A não é igual, realmente não é igual, mas vamos ver o que acontece quando nós multiplicamos 86 vezes 5, que foi o número multiplicado à fila, à coluna 2. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 43, 430. Agora sim, encontramos uma relação interessante. Então, nós tínhamos uma matriz cujo determinante tinha um valor. Ao multiplicarmos uma das filas dessa matriz por um número real qualquer, o determinante também ficou multiplicado pelo mesmo número real. Essa propriedade vai ser acrescentada à nossa lista. Mas, antes disso, vamos observar aqui uma coisa muito importante. A diferença, nós vamos observar a diferença entre multiplicar um número por uma matriz e multiplicar um número por um determinante. Quando a gente multiplica um número real K qualquer por uma matriz, observem que como está entre parênteses ou entre colchetes, estamos falando de matriz, nós multiplicamos cada termo dessa matriz pelo número K. Já, se nós formos multiplicar um número por um determinante, multiplicar um número por um determinante, sabemos que é determinante porque está entre barras, nós multiplicamos este número apenas pelos valores de uma fila desse determinante. Neste caso, foi escolhida a linha 1. No nosso exemplo, nós escolhemos a coluna 2. Poderíamos ter multiplicado qualquer fila por K. Então, essa diferença é muito importante termos em mente. Repetindo, multiplicar um número por uma matriz, multiplicamos todos os termos da matriz por este número. Multiplicar um número por um determinante, multiplicamos apenas os termos de uma única fila deste determinante. por um determinante. Então, na nossa lista de propriedades importantes dos determinantes, está aqui acrescentada a propriedade 4, que fala de um produto de um número por um determinante. E nunca é demais repetir quando estamos aprendendo que multiplicar uma fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada A por um número real K. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente obtém uma nova matriz B. E essa matriz B tem seu determinante igual a K vezes o determinante da matriz original. Então, vamos ver dois exemplos, dois exemplos importantes, envolvendo já a utilização dessas propriedades que acabamos de enunciar. Então, no exemplo 19, no exercício resolvido 19, nos foi oferecido um determinante de ordem 3, genérico, e foi dito que seu valor é 6. Então, observe que a primeira linha é ABC, segunda linha é DEF, terceira linha é GHI. E a partir desse valor 6, outros três determinantes devem ser calculados. vamos observar o primeiro. A estrutura de linhas ABC, DEF, GHI continua a mesma. Então, não aconteceu nenhuma permutação de filas paralelas ou não aconteceu também a matriz transposta. Então, nós continuamos com a mesma estrutura de matriz. Acontece que uma das filas, a coluna 2, foi multiplicada inteiramente por 4. Então, utilizando uma das propriedades que estudamos, sabemos que esse valor 6 ficará multiplicado por 4 também. Ou seja, o valor do determinante da letra A é 24. na letra B, ABC, DEF, GHI, a mesma estrutura permanece. Acontece que a linha 1 foi multiplicada por 2 e a coluna 1 foi multiplicada por 3. Observem, esse 6 aqui é resultado da multiplicação da linha 1 por 2 e da coluna 1 por 3. Dessa forma, o valor do determinante original ficará multiplicado por 2 e por 3 segundo a nossa propriedade. Isso vai nos dar o valor de 36. Já nesse determinante, a estrutura foi modificada ABC, DEF, GHI. Aqui tem que ser H, né, gente? Senão a gente não consegue resolver o exercício, deve ter sido uma falha, um engano do livro, GHI. Ou seja, estamos trabalhando com a matriz transposta dessa matriz original. Mas, vimos pela propriedade P1 que o determinante de uma matriz e de sua transposta são iguais, nada se altera. Então, só vai ficar modificado mesmo porque a coluna 1 foi multiplicada por 2 e a coluna 3 multiplicada por 4. Então, o determinante original que é igual ao determinante da transposta ficará multiplicado por 2 e por 4. Dessa forma, o determinante da letra C vale 48. Este exercício vai nos gerar uma propriedade que não está enunciada como tal no livro, mas que é muito interessante de nós acrescentarmos à nossa lista. Sendo A uma matriz quadrada de ordem 3, então, ele está generalizando A como uma matriz quadrada, atenção, matriz também pode ser representada entre colchetes, ABC, DEF, GHI. E ele afirmou que o determinante dessa matriz de ordem 3 é 5. Ele pede para a partir dessa informação nós calcularmos o determinante de 2A, ou seja, a matriz A está sendo multiplicada por 2. Então, quando a gente faz a matriz A multiplicada por 2, sabemos que todos os seus termos serão multiplicados por 2. 2D, 2E, 2F, 2G, 2H e 2I. Calcular o determinante de 2A, poderia ser feito utilizando a regra de Sarrin, repetindo as duas colunas, utilizando, fazendo todas aquelas multiplicações de diagonais principais e secundárias, mas, utilizando propriedade já vista por nós, a gente observa que a linha 1 toda foi multiplicada por 2, a linha 2 toda foi multiplicada por 2, a linha 3 toda foi multiplicada por 2. Poderíamos utilizar este raciocínio também, em vez de trabalhando com linhas, trabalhando com colunas, não importa, seria a mesma conclusão. Então, o determinante de A fica multiplicado por 2, por 2 e por 2, 3 vezes, já que as 3 linhas foram multiplicadas todas por 2, ou seja, 2 ao cubo vezes 5, que vai nos dar como resultado 40. Mas, o que nós vamos nos fixar aqui agora, é esse 2 ao cubo vezes 5. Então, se nós formos substituir estes valores por generalizando, nós temos aqui que o 5 é o valor do determinante da matriz. Como essa matriz é de ordem 3, esses 3 estão no lugar da ordem da matriz. Então, poderíamos dizer que era uma matriz quadrada de ordem N. Então, esse 3 aqui pode ser substituído por N. E esse 2 foi um número real qualquer que pode ser chamado de K, pelo qual nós multiplicamos toda a matriz. Então, com base neste exemplo, olha a propriedade que nós vamos acrescentar como propriedade extra à nossa lista de propriedades importantes de determinantes. Nós temos que se uma matriz matriz A quadrada de ordem N por quadrada de ordem N, e se o determinante da matriz A valer, digamos, x, nós temos que o determinante de, aqui não vai ser mais 2, porque nós já vamos generalizar, então o determinante de um número real vezes A será este número real que vai multiplicar todas as linhas e colunas da matriz A vezes o valor de x. Ok? Então vamos ver como fica formalmente enunciado isso. Então nós já tínhamos quatro propriedades importantes, quatro propriedades importantes determinantes, e vamos continuar nessa lista acrescentando uma propriedade extra que nós vamos chamar de P4.1, já que a última foi 4. Se A é uma matriz quadrada de ordem N e K é um número real, então o determinante dessa matriz multiplicada por K vai ser K elevado à ordem da matriz, a quantidade de linhas ou colunas que foram multiplicadas pelo número K vezes o determinante da matriz original. Na última propriedade da aula de hoje, nós temos aqui para identificá-la o exemplo 5, onde uma matriz A de ordem 3 possui filas idênticas, filas paralelas idênticas, ou seja, a linha 2 e a linha 3 são iguais. Calculando o determinante dessa matriz XYZ MNP. Quero alertar vocês que a partir do momento que a gente aprende uma propriedade, a gente pode utilizar essa propriedade todas as vezes que ela for adequada. Então, aqui está errado, é M, né? Então, esse cálculo que nós estamos fazendo agora, desse determinante, a partir do momento que nós entendemos a propriedade, já não precisamos mais fazer o cálculo, podemos aplicar a propriedade direto. Então, vamos aqui multiplicar as diagonais, os termos da diagonal secundária, que vai, principal, que vai ser XNP mais Y vezes P vezes M mais Z vezes M vezes N. Eu agora vou subtrair de diagonal secundária Z vezes N vezes M Z Z N M mais de paralela XPN XPN mais a outra paralela Y M P Então, vamos observar agora, olha, XNP 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 Esse sinal vai se transformar em menos, então eu vou poder fazer essa simplificação. YPM YPM Este sinal também vai se transformar em menos, então também posso fazer a simplificação. E finalmente, ZMN ZMN Sinais negativos podemos também fazer a simplificação o que vai nos dar como resultado o zero. Com isso, a nossa lista de propriedades importantes que já tem quatro propriedades aqui e mais a propriedade P4 1 que nós acrescentamos vai ser aumentada com a propriedade P5 que fala de filas paralelas iguais. Se uma matriz quadrada A tem duas filas paralelas iguais, então eu posso afirmar que seu determinante é igual a zero. Bem, moçada, essas foram as propriedades que nós vamos na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos encerrar as propriedades. A partir daí nós vamos começar aulas de revisão para a nossa próxima avaliação que é a A6. Nas primeiras aulas nós vamos fazer exercícios de matrizes e determinantes e depois ficarão gravadas no bloco da ABC aulas de revisão de probabilidade e aulas de revisão de sistemas lineares de forma que vocês consigam resolver bastante exercícios já que a lista de exercícios será postada antecipadamente no AVA para que possam ter um bom desempenho na nossa última avaliação do trimestre. Até lá! a próxima avaliação a próxima avaliação